Se você chegou até esse vídeo é porque provavelmente você tá buscando formas de ganhar mais dinheiro. Nesse vídeo eu vou te ensinar 5 formas pra você ganhar de renda extra, tá? Quando eu falo renda extra, é uma renda que você pode fazer complementar a renda que você já tem hoje. Ou seja, se você trabalha, você pode fazer tudo que eu vou te ensinar aqui sem sair do seu trabalho. Então nesse vídeo eu vou te ensinar 5 formas de você fazer de 4 a 7 mil reais todos os meses de renda extra. Antes de entrar pro conteúdo, a primeira coisa que eu quero te pedir é que você deixe o seu like, comente esse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e entrega pra mais pessoas. E pessoal, vamos lá. Uma vez que você dá um like no vídeo, esse vídeo começa a aparecer pra mais pessoas. Se esse vídeo aparece pra mais pessoas, automaticamente você tá ajudando mais pessoas a ganhar dinheiro. Você ajuda outras pessoas e me ajuda a crescer o meu canal. Olha só que maneiro. Eu fico motivado, produzo mais e todo mundo sai ganhando. Então bora pro vídeo sem enrolação, sem mais delongas. Já pega papel e caneta pra depois, se você ficar com alguma dúvida, você poder pesquisar essas formas aqui de fazer renda extra. A primeira forma que eu separei aqui foi design com canvas. Léo, o que é design com canvas? Basicamente o canvas é uma plataforma de design, igual tá aparecendo aqui na tela, aonde você consegue editar as imagens. Então vamos supor que uma empresa, ela tem a necessidade de fazer um flyer novo ali, pra poder postar no seu perfil. E aí é aonde você entra. Você entra fazendo aquele design pra aquela empresa. E você vai cobrar por isso. Então isso daqui é uma forma de você fazer uma renda extra. Você consegue fazer em paralelo a sua renda principal. Qual plataforma que você vai utilizar pra fazer essas artes? O canvas. Aonde você pode captar clientes? Principalmente na rede social, pessoal. Mandando direct no perfil de empresa, perfil de influenciador, perfil de artista. Tem várias pessoas que tem essa necessidade. Ganho por trabalho. Quanto que eu vou ganhar por cada trabalho desse, Léo? Um flyer hoje gira em torno de 70 a 100 reais. Então você pode ganhar 70 a 100 reais por cada flyer que você produzir. Léo, não tô entendendo o que é esse flyer. Flyer, pessoal, é aquele criativozinho que a empresa posta lá no perfil dela. Esse exemplo na tela aqui que eu tô dando, ó. É um flyer, tá? Então você ganha de 70 a 100 reais pra poder produzir um flyer. Vamos supor que você consiga fazer aí 40 flyer todos os meses. Então aqui a gente já tá falando de uma renda de 4 mil reais. Léo, como você sabe, muitas pessoas hoje não têm tempo pra poder produzir, pra poder criar uma segunda fonte de renda. Trabalhando com design no canvas, você leva entre 30 a 40 minutos ali, no máximo, pra poder produzir uma arte. Então, basicamente, você pode fazer esse trabalho após o seu trabalho que você já tem hoje. Então essa é a primeira forma de você criar uma segunda fonte de renda e ganhar entre 4 e 7 mil reais utilizando a internet. Segunda forma pra você ganhar uma segunda fonte de renda de 4 a 7 mil reais todos os meses é como social media ou gestor de redes sociais. Léo, me explica melhor. O que um social media faz? Basicamente, o social media é a pessoa que gerencia o perfil de uma empresa. E geralmente esse perfil é dentro de um Instagram. Então o social media é a pessoa responsável por postar, por criar estratégia, por criar o conteúdo e cuidar ali de todo o perfil de uma empresa, de um artista, de um influenciador dentro do Instagram. Onde captar esses clientes, Léo? Se eu quiser trabalhar como social media, você pode captar esses clientes nas redes sociais, no próprio Google, na OLX. Todos esses lugares que eu falei aqui são lugares onde tem pessoas interessadas em comprar esse tipo de produto ou serviço. Léo, mas beleza. Eu sei o que fazer, eu sei onde captar, mas eu não sei como captar. Calma, fica até o final desse vídeo que eu vou te entregar o caminho perfeito para você começar a trabalhar ainda essa semana como social media. Lembrando, pessoal, que o social media é uma forma muito rentável. Por quê? Porque um social media hoje, ele ganha de 700 a 1.500 reais. 1.500 reais de salário, Léo? Não. Por contrato que ele fecha. E até quantos contratos um social media consegue fazer ali sozinho, de dentro de casa? Até 10 contratos, dá de boa para um social media se organizar e trabalhar ali como uma segunda fonte de renda, tá, pessoal? Lembrando que você vai precisar aqui de mais ou menos umas 4 horas disponíveis. Então você pode utilizar aquelas horas livres que você tem ali, muitas das vezes após o seu trabalho. Terceira opção para você conseguir criar uma segunda fonte de renda e ganhar de 4 a 7 mil reais todos os meses é gestão de tráfego pago. Léo, não entendo nada disso, me explica melhor o que é. Sabe aqueles anúncios patrocinados que aparecem para você quando você está navegando numa rede social? Por trás daqueles anúncios ali, tem uma pessoa que cria toda a estratégia, que sobe a campanha, que cria a conta de anúncio. Tem uma pessoa que gerencia aquilo. Então você pode se especializar e se tornar essa pessoa. Essa pessoa é muito escassa no mercado. Então basicamente, entre 10 empresas, 8 empresas precisam dessas pessoas. E você pode fechar contrato com essas pessoas. Aonde eu consigo captar cliente para poder entregar esse tipo de serviço? Você consegue captar nas redes sociais, você consegue captar no Google e você consegue também captar até mesmo na OLX. E quanto ganha um gestor de tráfego pago? A remuneração de um gestor de tráfego pago é quase a mesma coisa ali da remuneração de um social media. Então gestor de tráfego pago, você pode fechar um contrato de 700 até 1.500 reais por mês com cada empresa que você conseguir fechar. E um gestor de tráfego pago, ele tendo 3 a 4 horas por dia livre ali, ele consegue atender até 10 empresas ao mesmo tempo. Então imagina só se você se especializa nessa área, vira um gestor de tráfego e fecha 10 contratos aí de 1.500 reais por mês. Nada nada você consegue fazer aí 15 mil reais de faturamento todos os meses, tá pessoal? Se você chegou até essa parte do vídeo aqui, tá gostando de todas essas formas aqui, de tudo que eu tô mostrando pra você, deixa um like, deixa um comentário, porque isso é muito importante e me incentiva a continuar produzindo esse estilo de conteúdo pra você. Quarta forma de você criar uma segunda fonte de renda é o Drop Service. Muitas pessoas não falam ainda sobre o Drop Service na internet, mas é uma prática muito comum no mercado digital. E é muito interessante o Drop Service, por quê? Porque você basicamente cria uma agência. Léo não tem o dinheiro para construir uma agência. Calma pessoal, que eu vou te explicar. É basicamente um perfil no Instagram, onde você oferece vários tipos de serviços. Então você pode oferecer serviços de social media, design, filmmaker, mesmo sem saber nenhuma dessas habilidades. Então o que eu faço, Léo? Como é que eu vou entregar esse serviço pro meu cliente? Você vai fazer uma parceria com quem tem essas habilidades. Então você vai fazer uma parceria com o filmmaking, uma parceria com o design, uma parceria com o social media. E todo o trabalho que a sua agência fechar, ela fica com uma comissão. Então você fecha o trabalho, pega o seu parceiro ali, entrega o trabalho pra ele, ele executa, você vai vender a R$150,00 para o seu cliente. E assim você vai conseguir ficar aí com R$50,00 de lucro. E onde eu posso captar esses clientes de Drop Service? Você vai captar em rede social, no Google, e você também pode captar até mesmo na OLX, fazendo anúncio dentro da plataforma. Léo, mas agora eu quero saber da melhor parte, quanto ganha de fato uma pessoa que trabalha com Drop Service? Você pode intermediar vários tipos de serviços. Desde um design, pra pessoa publicar na página dela, vai custar entre R$100,00 ali, você vai conseguir ficar com R$50,00. E até mesmo uma lane de page, que custa aí, sei lá, R$1.000,00 pro seu cliente. E você vai pagar R$400,00. Então se você vende uma lane de page, você consegue colocar de lucro no seu bolso R$600,00. Agora imagina você fazendo aí umas 15 a 20 vendas todos os meses. Fácil, fácil, você vai bater a meta de R$4.000 a R$7.000,00 todos os meses ali de renda extra. E o melhor, pra você fazer esse tipo de serviço, você não precisa de muito tempo. Você precisa apenas de 3 a 4 horas do seu dia ali, pra poder executar as tarefas. Quinta e última forma pra você conseguir ganhar mais dinheiro e criar uma segunda fonte de renda através da internet, por mais que não pareça verdade, eu sei que muitas pessoas não vão nem acreditar, mas é o TikTok. Léo, explica melhor pra mim como que eu vou fazer pra poder ganhar dinheiro com o TikTok. Entenda uma coisa, pessoal. Hoje o TikTok é uma plataforma de vídeo que exibe anúncios. Então todos aqueles anúncios ali que o TikTok exibe são anúncios pagos. Então as empresas pagam pra poder aparecer aquele anúncio ali. E se esse anúncio aparece no seu perfil do TikTok, você vai ganhar uma receita com isso. Léo, não gosto de aparecer, não gosto de produzir conteúdo, não tem problema. Hoje você pode utilizar cortes de terceiros. Pessoas que disponibilizam a sua imagem pra poder postar os conteúdos deles lá dentro do TikTok. E tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Então você pode fazer cortes, publicar no TikTok e monetizar através disso. Léo, mas agora eu quero saber quanto que eu posso ganhar fazendo esse trabalho aí no TikTok. Pessoal, hoje o TikTok paga mais ou menos ali 15 centavos de dólares para cada mil visualizações que você consegue num vídeo. Então vamos supor que você publicou um vídeo e esse vídeo deu um milhão de visualizações. Então isso quer dizer que você vai ganhar aí por volta de 150 dólares. Isso é o equivalente a quase mil reais. Léo, fazer um milhão de visualizações no TikTok é muito difícil. Pessoal, garanto pra vocês que não é, tá? Não é muito difícil. É muito simples fazer um milhão de visualizações no TikTok. E tem muita criança aí de 15, 16 anos que tá aproveitando essa oportunidade e tá ganhando dinheiro com corte. E você só vai deixar essa oportunidade passar se você for bobo. Léo, eu já entendi que dá muito dinheiro, eu já entendi o que eu preciso fazer, mas o meu problema é tempo. Pessoal, pra você construir essa segunda fonte de renda dentro do TikTok, você só precisa de duas horas por dia. Será mesmo que você não tem duas horas por dia para poder publicar dois ou três vídeos ali e fazer uma renda de quatro até sete mil reais todos os meses? Vale a pena pensar nessa possibilidade. Se você chegou até aqui, é porque realmente você tá interessado em construir uma segunda fonte de renda, talvez em paralelo aí com a fonte de renda que você já tem. E se você tá mesmo interessado, muito interessado nisso, eu tenho uma oportunidade pra você. Aqui na descrição desse vídeo tem o link do meu treinamento chamado Introdução Digital, onde eu te ensino no detalhe como que você pode fazer pra ganhar dinheiro com essas cinco opções de renda ISSA que eu te apresentei nesse vídeo. Então, se você interessou por uma dessas opções aqui, eu sugiro que você entre no link que tá na descrição aqui e leia toda a próxima página. Então, pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir um favor. Eu sei que talvez você se esqueceu aí de deixar o like, de deixar o comentário e até mesmo de se inscrever no meu canal. Eu posto conteúdo aqui toda semana e é um conteúdo de valor, um conteúdo que te ajuda a evoluir. Então, é importante que você faça isso. Curta o vídeo, comenta e se inscreva no canal. Então é isso e até o próximo vídeo.